Olá, eu sou o Juan Cavalcante, professor e fundador do curso Gohan Mandarim e para você entender o que eu acabei de dizer, é só você participar do nosso terceiro workshop de mandarim totalmente online e gratuito, que vai acontecer agora do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março o objetivo do workshop é desmistificar o mandarim todos aqueles mitos de que mandarim é muito difícil, milhares de teogramas para você memorizar nada disso, eu vou explicar e você vai sair do workshop entendendo como é que funciona o mandarim também vou contar minha história, como eu aprendi mandarim do zero, sem ter nenhum parente chinês e no final do workshop, a gente vai abrir matrículas para a nossa turma online onde é possível você aprender o básico kit de sobrevivência em apenas 3 meses sim, é possível conversar em chinês com 3 meses de aula para você participar, você tem que cadastrar o seu e-mail aqui antes então clica em algum botão, link na descrição, link do perfil cadastra seu e-mail, confirma o recebimento que a gente vai se ver no workshop beleza? Até mais! Música Música